Não, não és o caso, homem, pra quem te encontrar Homem com o nosso pecado e ação, Santa Maria, vem Homem com o nosso pecado e ação, Santa Maria, vem Sem parecer tua vida, o mundo te encontrar Pois a que há esse caminho, de todos te sei Homem com o nosso pecado e ação, Santa Maria, vem Homem com o nosso pecado e ação, Santa Maria, vem Homem com o nosso pecado e ação, Santa Maria, vem Homem com o nosso pecado e ação, Santa Maria, vem Homem com o nosso pecado e ação, Santa Maria Tchau, tchau. 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 Tchau.